Querido amado irmão do canal da Adriana Maia, estou aqui para vir fazer um agradecimento primeiro a Deus pela misericórdia, pelo carinho e também para agradecer os irmãos. Através do canal da Adriana Maia, eu consegui o equipamento fotográfico, Deus acabou providenciando e através dos irmãos que doaram também para ajudar a comprar, consegui comprar lente essa semana com o resto do recurso. Também veio a ajuda dos Estados Unidos, das irmãs de lá, que se juntaram, três irmãos e me deram o equipamento e o que eu consegui juntar através do programa da Adriana Maia, eu consegui comprar lente a 85mm. E agora estou retornando para Manaus, ainda estou aqui em São Paulo para terminar minha agenda, mas estou indo todo feliz, que eu vou começar a trabalhar já com o equipamento novo, o nível da fotografia vai subir mais ainda e Deus tem me abençoado, porque as portas começaram a se abrir por meio desse trabalho, a fotografia, mas eu sempre falo que eu sou um missionário disfarçado de fotógrafo, então durante a semana toda eu vou continuar como missionário em tempo integral e final de semana, aparecendo os serviços, eu vou estar trabalhando para ajudar na renda da minha família. Então eu venho aqui mais para agradecer a todos aí que participaram e aqueles que oraram também e aqueles que torceram para dar certo. E Deus abriu todas as portas, tanto que Ele me trouxe até aqui, na cidade de São Paulo, para conhecer o William e a Adriana pessoalmente, o que eu queria conhecer e agradecer pessoalmente. E Deus deu essa oportunidade para vocês verem como Deus é poderoso, basta a gente pedir, Ele fala que tudo que pedir em nome dEle, Ele dá. Então eu pedi no meu coração que eu pudesse vir aqui e agradecer e também ao mesmo tempo fazer o meu ministério de pregar o Evangelho e ter a oportunidade de dizer, eu fui lá em São Paulo e preguei nas ruas e também preguei nas igrejas. E já teve bênçãos, desde a minha saída, por todos os estados por onde eu passei, muita gente aceitou Jesus, que isso que é importante, que eu quero que elas tenham a mesma oportunidade que eu tive. E eu estou mais aqui para fazer esse agradecimento a todos. Um grande abraço.